Ah, as facas Diamond Gems! Muita gente não entendeu esse conceito quando chegou o CS2, as atualizações nas skins e os upgrades estéticos que algumas facas e skins de armas e luvas receberam nas CS2. Mas uma coisa que há alguns meses eu tenho comentado com vocês é que uma nova raridade apareceu entre as facas Gema Doppler Phase 1, mais especificamente os parents que tem uma grande quantidade de um azul quase que blue jam e essas facas foram chamadas pela comunidade da gringa de Diamond Gems. Assim que eu vi esse conceito, esse termo e um guia que, pô, foi sensacional, eu comecei a caçar essas facas que se tivessem uma grande quantidade de azul bem limpo na lâmina eram chamadas de Diamond Gems do Tier 1. Mas, se não fossem tão boas ou se tivessem um pouco de roxo, um pouco de verde, eram consideradas carambites Diamond Gems do Tier 2. Eu tô aqui pra mostrar pra vocês que foi uma escolha correta investir nessas skins, porque essa faca que eu estou segurando aqui na minha mão foi a minha primeira carambite Diamond Gem Tier 1 que eu negociei. E eu vendi ela alguns dias atrás por um preço muito, mas muito bom. E, bom, vocês sabem que eu nunca minto aqui pra vocês no canal e eu já tô com essa faca há um pouco mais de seis meses. Durante esse tempo eu tive diversas propostas de troca, tá? Pra mandar ela embora, diversas ofertas em dinheiro, em trade de skins. E essa daqui foi a primeira que eu mostrei aqui pra vocês no canal, a 606. Até uma história engraçada, eu acabei trocando a minha antiga 606 por uma outra 606 com praticamente o mesmo float. E eu fiz a troca ganhando mil dólares, inclusive. Mas, não vem tão ao caso explicar isso pra vocês. Foi basicamente um colecionador que tava muito vidrado nas facas Diamond Gems quando rolou o update. E, a princípio, eu tinha comprado essa 0.02. Se a gente olha o histórico de troca aqui, vocês vão ver a minha fotinho aqui, ó. Sete meses atrás, eu tinha até emprestado ela pro CF. E aí, depois de comprar essa 606 0.02, eu fiz a primeira troca envolvendo skins Diamond Gems. Porque um outro dono de 606, essa aqui, 606 0.04, me deu ela mais mil dólares pra fazer esse upgrade de float de 0.02 pra 0.04. Então, aí, eu já embolsei mil dólares nessa história. Agora, o mais bizarro. Essa primeira 606, eu tinha comprado por um valor muito baixo se comparado com os valores atuais das facas Diamond Gems. Tier 1, e já já eu entrei em detalhes pra descobrir quantos por cento de azul tem uma Karambit. Gema Doppler fez de 1, o Ciel não é uma Diamond Gems, faz parte do Tier 2, o Tier 1. Já já eu falo pra vocês, mas enfim. Eu tô até colando aqui na minha tabela. Eu tinha pagado exatamente 1.790 dólares por essa faca. Então, depois, eu peguei essa aqui, que era praticamente igual, já lucrando mil dólares. E agora, eu acabo de vender essa faca aqui por quase 5 mil dólares. Sim, galera. A faca, em questão de seis meses, passou de 1.800 dólares, que era o preço normal de mercado, para 5 mil dólares. Um lucro expressivo, realmente, por segurar uma skin durante seis meses. Foi um lucro de quase 200% em seis meses, o que é muito difícil de você conseguir qualquer outra forma de investimento que exista, assim, no mundo. E foi realmente porque eu surfei numa tendência. No momento que eu paguei 1.800 dólares por aquela primeira 606, ela já não valia só aquilo. Ela valia um pouco mais. Porém, eu consegui encontrar ela à venda no mercado, sem overpay nenhum. Então, eu comprei uma Diamond Gen tier 1, pelo preço de uma caramba de Gamma Dwarfase 1, sem overpay embutido nela. Desde então, eu comecei a ensinar isso a vocês aqui no canal, porque eu comprei várias outras e vendi várias outras também, mas principalmente tiers 2. E a princípio, o primeiro guia que eu tinha mostrado para vocês, o primeiro guia feito a respeito das carambites que a Madopler fez em 1 no CS2, foi esse. Onde ele apontava alguns patterns aqui, como os melhores, né, os cinco melhores. E o 606 estava entre esses patterns. E depois ele apontava mais 20 patterns que também faziam parte do tier 1. E uma caralhada de patterns que fazia parte do tier 2. Mas onde aquele guia falhava era em rankear todos os mil patterns de carambites. Inclusive, para saber qual que eram os melhores do tier 2. Por exemplo, eu tenho essa carambite Diamond Jam guardada, que é uma tier 2, e ela é sensacional, cara. Quem não entende desse assunto, quem não pesquisou, não faz a mínima ideia do que que seja tier 1, tier 2, o que que muda, o que que não muda, e por que que essa daqui teria um overpay, né. E pô, daí recentemente saiu um novo guia para as Diamond Jams, feito por um colecionador que também fez o guia das carambites Max Pink. E esse guia aqui foi sensacional, porque ele introduziu um ranking, um top 100, um top 200, e uma porcentagem de azul para cada um dos mil patterns. Então, inclusive, a gente pode ver o que que realmente faz uma faca ser uma Diamond Jam. Deixa eu mostrar para vocês, para dar para visualizar, tá. Bom, esse guia mostra para a gente o que que é uma carambite Gamal Doppler Phase 1, que não é considerada Diamond Jam. E essa aqui é um exemplo, você pode ver que na ponta da faca tem bastante verde, que aqui no meio tem bastante roxo. E essa é uma faca que tem, em média, 50% de azul. Ela é bonita em game, assim como qualquer outra Gama Doppler, mas ela não pode ser considerada, hoje em dia, uma Diamond Jam. Exatamente porque a porcentagem de azul no play side da faca é muito baixo, entendem? Então, se você bater o olho numa Gamal Doppler Phase 1 e tiver bastante verde, ou no início, ou no final da lâmina. Se tiver bastante roxo e pouco azul, é uma faca que não tem tanto overpay, quanto uma faca que tem aí mais de 90% de azul no play side. E tem pouquíssimo verde ou roxo, você quase não enxerga como é o caso dessa meia 06. Que a princípio era considerado, assim, né, o terceiro melhor pattern no primeiro guia. E aí veio aqui esse novo guia totalmente científico e jogou o pattern 606 pra posição 29 no ranking, com 97% de azul. Quando eu vi isso daqui, eu entendi que provavelmente era hora de vender pra, possivelmente, depois procurar alguma outra faca que tivesse aí perto do ranking 1. Que, inclusive, só existe uma no ranking 1. Mas, assim, tenho ainda minhas ressalvas a respeito desse guia. Eu não acho que ele seja 100% preciso. Porque a forma como o criador do guia estipulou aqui a inteligência artificial pra detectar a porcentagem de azul na lâmina da faca, tem uma outra falha. Ele criou aqui um método onde ele tirou mil prints, tá? Uma print pra cada um dos patterns. Na verdade, são, se não me engano, mil e um patterns possíveis, né? Você tem o pattern 0 e você tem o pattern 1000 também. Então, acho que são mil e um patterns de qualquer forma. Ele criou aqui uma inteligência artificial, desenvolveu um filtro pra conseguir entender exatamente a quantidade de azul de cada um desses mil e um patterns. E, às vezes, o filtro dele pode não estar 100% correto. Eu acho que o filtro dele identifica muito bem o verde na lâmina e ele deleta, né? Pra somar depois a quantidade de azul. Porém, o roxo em si não é 100% exato no filtro dele. Então, digamos que esse novo guia aí pras Diamond Gems acaba levando em conta mais o verde do que o roxo na lâmina na hora de deletar, né? E de distribuir a quantidade de azul na lâmina da faca. De qualquer forma, Diamond Jam vai ficar, tá? É um termo correto hoje em dia. A Valve já mexeu nas Dopplers, nas Gamma Dopplers. E eles mantiveram, as Gamma Doppler fez de um desse jeito, com bastante azulão. E eu provavelmente vou continuar comprando, trocando e vendendo esse tipo de faca. No momento, eu tenho ainda outra termo no meu inventário. Apesar de ter mandado embora lá a 606, né? Eu deixei essa aqui, a 106, que tá algumas posições acima no ranking. Então, aparentemente, ela pode valer um pouco mais até, se eu decidi vender ela em algum momento, por um pouco mais de 5 mil dólares, por exemplo. Só que assim, o valor dessas facas realmente, cara, tá estabelecido. Uma Tier 1, você encontra aí, nessa casa de aproximadamente 5 mil dólares. O que é 3 mil dólares a mais do que o preço base de uma Karambit Gamma Doppler Phase 1 nos marketplaces. Isso é sensacional, cara. É um mercado muito top. E bom, aqui nessa minha história de Unity, onde tem algumas faquinhas, algumas luvinhas. Eu tenho ainda algumas outras Diamond Jams que eu venho comprando. Tier 2, tá? Que eu percebo que, assim, cara, Tier 2 é o custo-benefício. Essas aqui que eu tô abrindo, todas são Tier 2. Uma pessoa que não tem o olho treinado, uma pessoa que não ficou ali olhando o guia. Não vai nem saber identificar direito se é Tier 2, se é Tier 1. Então, eu acho que o mercado, realmente, ele vai responder muito bem no longo prazo pra essas Karambit Gamma Doppler Phase 1. E se você tinha alguma dúvida, cara, o mercado já tá bem caro. Realmente, não vai voltar atrás esse mercado, tá? Esse overpay pelas Diamond Jams. Ou ele vai se estabilizar, ou ele vai subir. Simplesmente por um fator de escassez. Essas facas são escassas, elas são raras. E tendo bastante demanda, cara, esse é o segredo para qualquer skin do CS valorizar. Então, bom, vou me despedir da minha 606. Mas eu posso jogar lá fora aqui, sem problema nenhum. Porque eu ainda tenho outra Diamond Jam pra utilizar, né? Uma outra Tier 1. Que é um 06. Então, foi-se embora, meu, 06. Queria compartilhar com vocês essa renda, que foi quase 30 mil reais. Foi uma venda, assim, absurda. Consegui lucrar uma boa quantidade de dinheiro por ter apostado nessa faca. E eu já comprei aproximadamente 10 Diamond Jams. Dessas 10, eu já vendi 4. Então, calcule aí. Essas 4 que eu vendi, financiaram as outras 6 que estão no meu inventário ainda. Portanto, eu fiz meio que uma estratégia de bola de neve. Eu comprei uma, testei o mercado, vendi. Comprei outra, vendi. E aí, fui comprando mais várias. E comprei tantas e tantas que eu nem consegui vender todas ainda. Mas pretendo vender todas pra, possivelmente, procurar uma que esteja perto do Rank 1. Porque vocês me conhecem, eu sempre vou atrás do Pattern Top 1, cara. É uma missão quase que infinita. Demora anos, às vezes, pra você conseguir adquirir um item que você tá focado em comprar, né? Você traz uma meta, você começa a trabalhar e juntar dinheiro pra isso. Então, eu sou movido, realmente, por esses desafios. Por procurar as facas que tem o Pattern Top 1. Tentar ir sempre no melhor do melhor. E, então, possivelmente, eu devo mandar embora do meu inventário atual, assim, hoje. Todas essas Diamond Gems que eu mostrei pra vocês. E também uma outra que eu já até tirei daqui. Que é aquela Sagam Beach Top 2 também, que eu tinha comprado. Como eu já consegui a Top 1, eu vou acabar me fazendo a Top 2. Não faz muito sentido ficar com ela. E vai embora, até mesmo, acreditem ou não, a minha Max Pink 239. Porque esse não é o Pattern Top 1 do mundo, velho. Então, ai, ai. De volta às compras e de volta aos trabalhos pra ser um colecionador de skins Top 1. Não Top 1 Float. Isso eu já falei pra vocês que eu não gosto de mexer. Acho que é um risco muito alto você ter uma skin Top 1. Pode chegar um outro colecionador e tentar desbancar a sua skin. E, automaticamente, você tá em risco de perder um valor. Agora, a Pattern Top 1, nunca existe só uma skin do Pattern Top 1. É igual a 387, é igual a minha Nômade 577, é igual as Akas 661. Ao longo do tempo, vão sendo geradas várias. Mas o preço delas não é comprometido, digamos assim, né? Se amanhã ou depois outra pessoa dropar uma outra Nômade com o Pattern Top 1 do mundo, com o Float igual a minha, não vai fazer a minha desvalorizar. Então, eu acho um pouco mais safe esse mercado de skins com o Pattern Top 1 do mundo. E vou me dedicar um pouco mais a ele, já que deu tão certo essa compra e venda aí das facas Diamond Gems. Acho justo eu tentar buscar a faca com o Pattern Top 1 das Diamond Gems. E eu vou até ser sincero com vocês, já pensei em comprar. De acordo com o novo ranking, é o Pattern 547, que antes fazia parte do Tier 1 do primeiro guia, o guia antigo, mas ele não era considerado o melhor. Existe uma, só dropou uma no mundo e o cara quer 10 mil dólares. E pô, eu não sei se vale tudo isso, o preço base da Karambit Gema Doppler fez de 1 é 2 mil dólares. Então, o cara quer 5 vezes o valor. Por ser o Pattern Top 1 do mundo, por só ter dropado uma, inclusive ela é .00 com o corner perfeito. E aí, você acha que eu devo ou não devo partir para essa missão de tentar negociar essa faca aí, esse Pattern Top 1 de Diamond Gems. Eu nem consigo visualmente, a olho nu, assim, perceber muito a diferença do azul dessa, para a minha 606 ou a minha 106, as duas Tier 1 que eu já tive, né? Mas é o Pattern certo, é o Pattern 547, de acordo com o guia. Essa daqui é a Karambit Gema Doppler fez de 1 mais top. E ela estaria custando mais ou menos o mesmo preço de uma Karambit Safira. E aí, vocês acham que é loucura comprar uma Gema Doppler fez de 1 pelo preço de uma Safira? Vocês acham que faz sentido essa jogada? Deixe um comentário aí com a sua opinião. Eu estou meio receoso, eu estou achando que esse preço de 10 mil dólares não vale. Eu acho que o valor mais real seria 6, 7 mil dólares, tá? E não o valor de uma Safira, literalmente. Mas, bom, se eu tiver que pensar a longo prazo, as Safiras não vão para lugar nenhum, tá? Elas não vão valorizar, elas não vão dobrar de preço do dia para a noite. Não vai acontecer nenhuma atualização que todas vão voltar a ser igual no CSGO, tá? Eu, de verdade, acho que a Valve não vai mexer nelas. Então, as Diamond Gems me parecem ser uma boa alternativa como investimento pensando na valorização futura. E brevemente, a gente continua esse assunto aí das Diamond Gems aqui no canal. Muita gente comprou essas facas, quando eu recomendei, elas estavam muito barato. E pagaram menos de 10 mil reais, assim como eu. E hoje as facas valem aí perto de 20 ou no Tier 1, mais de 25 mil reais. Então, nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto, um abraço, falou!